Vem, como? Ah, eu sou a coisa mais estranha que você viu hoje? Mas estamos aqui. Funcionou. Você conseguiu. Como sempre consegue. E como sairemos daqui? Desta vez eu não iria com você. O que? A maior parte de mim está lá. Só fiquei o suficiente para atirá-lo da nave. Não, isso não. Nós iremos juntos. Já está feito. Eu não vou te deixar aqui. John, esperei tanto tempo para fazer isso. Minha função era cuidar de você. Nossa tarefa era cuidar um do outro. E foi assim. Corta-la, por favor. Ae, brava. Ae, brava. Obrigado.